Fala galera, nós aqui novamente, vamos continuar aí. Dessa vez a gente vai dar uma explorada aqui no Lago dos Nove. Eu dei uma andadinha aqui só para ver o cenário, mas a gente está continuando da parte que paramos, beleza? Só que agora a gente vai dar mais uma explorada aqui. Então vamos lá. Opa, portal. Viagem ainda indisponível. Beleza, cachoeira de verde. Vou seguir aqui. Ah tá, vi lá no fundo que abri. Provavelmente eu tenho que fazer algo desse tipo, então vamos deixar assim. Ah, mas isso aí eu tenho que passar lá, né? Que tem o ódio. Prepara-se. Oh, meu Deus. Inimigo atacando. Missa, desculpa, não dá. Eu pego ela. Eu pego ela, é só pedir. Chato. Não pega. Eu pego ela. Eu pego ela. Faltando. Puxa. Quando quiser. Porra! Isso! Morreu! Esse é o último! Opa! Deixe! Um começo razoável Beleza Consegui Mas antes eu vi um item Olha aqui garoto Sim senhor Ei! É outro mapa do tesouro Beleza Beleza Vamos embora Mais um Mais um para a coleção Mais um Mais um que eu não consigo abrir Venha Me enfrentar Teus do trovão Seu desafio não é nada para os deuses espírito Eles não ouvem Não zumbi Não 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 É esse É esse aí É esse aí Não 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 O que é isso? Aquele espírito. Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem ele? Isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe, mas você escuta? Sim. Que bom. É, a gente tem que dar uma vasculhada melhor aqui nesses lugares e tem muita coisa. Olha o Brock aí de novo. Garoto? Sim, senhor. Vadergar. Posto avançado sul do Rei Anão. Rei Anão? Já ouviu falar de um Rei Anão? Não. Ei, Brock. Você conhece um Rei Anão? Você está falando do Motsugunir? O filho da mãe governava os humanos dessa área. Fez um castelo bem ao norte daqui. Um castelo de anão? Como é? Você tem dois olhos e duas pernas, não tem? Mas é melhor se prepararem para ir lá. O Motsugunir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem está cuidando delas agora. Beleza, eu não vou. Engenheiro direito eu tenho. Mudou. Mudou. Vai! Cuidado! Cuidado! Acredito você! O que é isso que eu faço aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, será que tem alguma coisa lá? Olhei muito uma olhada Hum, só isso Beleza Hum, não falou de... Hum, com certeza Mas lá em cima Vou pegar esse... Morro Errei Ah Que mira, rapaz Não é fácil derrotar um deus, garoto Eu sei, eu sei Tava brincando Você não deve brincar O tumor do pai Alguma coisa boa? Talvez Hum, chance de... Punho... Opa Era isso Beleza Com certeza Esse é um dos melhores itens No início do jogo Então vamos lá, galera Finalizar a quest Beleza Já tá marcada lá no mapa Bora lá Se tem nada aqui Pai, por que deuses causam tantos problemas pra gente? Porque é a natureza deles Mas com tanto poder... Pai, por que deuses causam tantos problemas pra gente? Não é por que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas Mesmo assim, os deuses espalham o sofrimento É a vida, garoto Aparentemente nada aqui Então que história você ia contar? Havia um cavalo Ele queria se vingar de seu inimigo Um servo O cavalo conheceu um homem, um caçador E fez um gol Ele aceitou as rédeas do homem E permitiu que colocasse uma cela em suas costas Juntos, eles mataram o servo E o cavalo saboreou a vitória Mas o caçador não soltou o cavalo E o transformou em um escravo Então a vingança custou a liberdade Tomara que tenha valido a pena Não valeu Espera aqui Mas eu não consigo Porra Eu ainda não consigo viajar Somente para cá Então vou vasculhar Então Terei vasculhar aqui primeiro Porra Porra Toma cuidado Muito legal Vamos ver se eu toco Porra Estou bem Ó Os problemas O relatório Mato Ele Você ouviu isso? Não, não me deixe aqui sozinho! Apertei a bolinha para sair do negócio, olha que dureza! Já vi que tem um dragão ali, provavelmente... É, eu vou lá finalizar primeiro, porque eu já vi que tem um dragão ali e com certeza não é pra me vir aqui agora... Você ouviu isso? É, eu vou lá finalizar! É, eu vou lá finalizar! Vamos seguir, vamos voltar lá e terminar! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos seguindo, galera, chegar lá. Vamos ver o que esse espírito vai dar para a gente aí. Eu estou achando que é coisa boa, viu? Eu tinha uns inimigos bem fortes ali. O que tal outra história? Mais uma. A fábula de um sapo. Seu lago secou. Então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar. Depois continuamos. Devemos seguir a pele. Você termina depois? Talvez. Vocês aí. A estátua foi destruída, espírito. Oferinda de ti. Então o fim do que com este reino se partiu. E vou encontrar o verdadeiro deus do trofão. Ele será castigado. Isso aí, cara. Minha profunda gratidão, viajantes. Lá vai ele. Que cara corajoso. Vamos lá, levando o anão. Você falou que o anão pode usar. É um perigo. O que o espírito deixou? Uma oferenda para um dos teus. Nós podemos usar? Não, mas talvez os anões possam. Vamos pular lá de novo, velho. O que o espírito deixou? O que o espírito deixou virar uma armadura? Você conheceu ele? Como ele era? Deixa pra lá, garoto. O tir morreu. Isso aí é uma nova. Melhor não falar do parado. O anão falou. Mas eu não entendi. Corra, não arrancou isso. Com certeza. Essa é uma das melhores armaduras no início do jogo. Eu tenho os itens, mas não tenho dinheiro. Eu não sei, galera. Eu vou farmar dinheiro, mas com isso vocês fiquem sabendo que é a melhor arma do jogo. A melhor manopla, né? Do jogo, pra início do jogo, obviamente. Pra vocês verem, a minha, ela só dá força e tal. E essa tem todos os status. E é rara ainda. Pra início de jogo, eu acredito que é uma das melhores. E se não for a melhor? Então é isso. Até mais. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto